E aí pessoal, tudo bem com vocês? Filipe Gamer na Ares, estou de volta, é um prazer, mais um detonado aqui para o canal, vamos jogar Ring Mansion 2 HD, vamos que vamos! Mas lembre-se, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e acompanhe nosso site, entfdetonados.com.br E aí 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 E aí